As cores usadas são apenas ilustrativas, visto que o vídeo apresenta uma técnica e não uma estrutura. Para fazer uma guirlanda com desenho de seta, faça um primeiro cluster de uma cor. No nosso caso está representado pela cor vermelha. Seguido de um cluster de mesma cor anterior com uma nova cor, no caso vermelho com amarelo. Agora coloque um cluster todo da segunda cor, no nosso caso o amarelo. Coloque agora um cluster com duas cores que estão aqui e duas novas cores que virão. No caso amarelo e a cor nova que é o azul. Repare o desenho de seta formado pelos balões amarelos. Um cluster todo da mesma cor, agora da última cor. E novamente um cluster mesclado. Agora nós voltaremos no ponto do início da nossa guirlanda, ou seja, faremos todo o processo de novo. Um cluster todo vermelho. Um cluster misto de vermelho com amarelo. Um cluster todo amarelo. Repare no desenho de seta formado pelos balões. É importante você entender que você pode colocar neste desenho as cores que você desejar. Portanto, use a sua criatividade. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui em curtir. Inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok? Ok? E você vai receber o sininho da notificação.